Até 2019, todas as regiões do Brasil, especialmente as do interior, vão ter acesso à cobertura 4G. A expansão da tecnologia de telefonia móvel de quarta geração e da internet em banda larga é resultado de um leilão realizado hoje pela Anatel. Quatro empresas de telefonia venceram os lotes ofertados que vão dar direito de cobertura de internet 4G ou quarta geração em todas as regiões do país. Essa tecnologia chega a ter uma velocidade média de 20 a 40 vezes maior que a do 3G. Com isso o Brasil realmente se coloca à altura dos países do mundo onde essa tecnologia já foi migrada com muito sucesso e entendemos que isso gerará grandes benefícios para os usuários. As empresas ganhadoras do leilão vão usar uma faixa de ondas de rádio na frequência de 700 MHz. Isso significa uma cobertura de longo alcance e com custo menor. Três lotes leiloados vão atender todo o território nacional e outro vai atender 87 municípios de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Com essa nova faixa de atuação, as empresas de telefonia vão poder oferecer internet banda larga a localidades mais distantes. A ideia é atender a população que vive no interior e os brasileiros que moram nas áreas rurais do país. Nós vamos ter uma banda larga de muito mais qualidade, com muito mais velocidade, inclusive expandindo internet para cerca de 4.500 distritos rurais que hoje não têm serviço móvel. Quase 6 bilhões de reais foram arrecadados com o leilão. As empresas vencedoras vão poder usar a faixa de 700 MHz por 15 anos com a possibilidade de renovação do prazo.